Olá, professores! Estamos aqui novamente para mais um encontro, para mais uma aula, nesse momento de quarentena, né? Difícil para a gente, professor de educação física, trabalhar online com seus alunos. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho da nossa criatividade. Hoje, então, novamente, a professora Hilary Bixiga, que é uma parceira nossa, ela trabalhou com seus alunos o assunto sobre jogos e brincadeiras. Então, ela vai dar as características dos jogos e brincadeiras de rua, né? Vai falar um pouquinho também sobre jogos de tabuleiro, né? O xadrez um pouquinho especificamente e os jogos cooperativos. Então, ela vai dar uma aula como se fosse para os seus alunos. Então, seria interessante vocês aproveitarem esse vídeo. A hora que vocês precisarem, vocês podem estar passando aos seus alunos. Beleza? Agradeço a todos e bom vídeo para vocês! Mais um tema de hoje será jogos e brincadeiras. Já temos feito isso nas nossas aulas práticas e quando retornarmos, também iremos fazer mais alguns jogos e brincadeiras, algumas brincadeiras diferentes, com regras diferentes também e regras adaptadas. Nos jogos, a gente fala que constitui uma cultura lúdica e popular que faz, que permeia o dia a dia do homem. Faz com que há um desenvolvimento muito grande nas crianças porque ela aprende a brincar de forma simbólica, inventando a realidade onde ele vive, valores, regras principalmente e a fantasia, né? A gente fala do que é o lúdico em si. É um desenvolvimento intelectual que a criança vai melhorando, vai percebendo isso através de diversas habilidades e que isso acaba enriquecendo esse desenvolvimento da criança. Além de muita diversão, ele trabalha muito, muito, muito a parte criativa. A parte criativa possibilita, né? Construção de regras, tempo, lugar, materiais, experiências culturais, né? Troca de experiência e isso a gente chama que é o imaginário. Então, é a criatividade entrando em ação. Nessa imagem nós temos alguns brinquedos, né? Que foram montados, inventados, colocados, sem ser a parte tecnológica. Aqui é uma aula de educação física também, nessa imagem, de alunos fazendo só, confeccionando seus próprios brinquedos e inventando as regras, os jogos em si. Além disso, os jogos e as brincadeiras possibilitam o uso de diferentes linguagens que a gente chama verbal e não verbal. Tem jogo que fala, tem jogo que não, tem jogo que você só trabalha o corpo, né? A organização. E também você pode ter tanto um jogo individual como coletivo também. Aqui tem uma imagem de algumas crianças inventando um jogo, por exemplo, ali o tênis de mesa no chão. A rede virou uma pilha de tênis, tem a perna de pau, que alguns jogos desses, algumas brincadeiras dessas, nós iremos ver no nosso texto sobre folclore. Agora nós vamos apresentar para vocês alguns jogos e brincadeiras populares, que são aquelas brincadeiras antigas, que são passadas de geração para geração, mantendo as regras básicas de origem, mas podendo ser alterada. Como a gente vem falando bastante, existem mais de 20 tipos de bola queimada. Então, a brincadeira em si, ela existe. O que pode ser é que a gente vai mudando essas regras, alterando as regras conforme o espaço físico, conforme a necessidade de aprendizagem e até mesmo de um pré-desportivo, né? Porque a gente chama um jogo que pode anteceder um esporte qualquer. Nós temos essa variação de modificação de regras com toda a região do Brasil, mas o objetivo sempre é o mesmo. Por exemplo, aqui a bola queimada, né? Ela tem vários nomes. Ela pode ser chamada aqui no Paraná mesmo, você não precisa ir muito longe, né? Aqui em Londrina é conhecido como bola queimada, Curitiba é conhecido como caçador, Santa Catarina mata-mata, lá em Pernambuco queimado e assim sucessivamente. Mas o objetivo mesmo é eliminar a equipe adversária, jogando uma bola, queimando o adversário. E aí tem vários tipos de regras diferentes, com uma, duas bolas, espaço da quadra, enfim. O objetivo é o mesmo, mas com nomes também diferentes. Antigamente as crianças não tinham tanto brinquedo, né? Na minha época, na época dos pais de vocês, dos avós. Então eles tinham que usar muita criatividade pra criar, pra inventar essas regras e colocando a parte simbólica, o simbolismo, né? Nessa imagem demonstra muito bem isso, ó. Fazendo bonequinhas de sabugo de milho, carrinho de rolemã que nós temos até hoje no colégio, nós vamos utilizá-lo também e assim por diante. Algumas outras brincadeiras aqui, carrinho de madeira. Cavalo de pau, o próprio balanço ao ar livre. E aí as crianças usavam várias brincadeiras, né? Além das brincadeiras como amarelinha, cinco marias, bolinha de gude, cantiga de roda, passa-anel, roda-pião, empinar-pipa. Então são vários brinquedos que foram sendo desenvolvidos. Tem a pula amarelinha aqui, alguns jogos, um passa-anel, cinco marias, soltar-pião, bolinha de gude, brincadeiras de rodas cantadas e assim por diante. E aí com o avanço da tecnologia a gente acaba não trazendo, não resgatando mais essas brincadeiras. Por isso que a gente passa na educação física pra gente ter, pelo menos experimentar as atividades que são propostas, esses jogos são propostos, pra saber como que isso foi passado de geração pra geração. Aqui vai alguns exemplos de jogos e brincadeiras populares, por exemplo. Tem a amarelinha, tem a pipa, o esconde-esconde, pega-pega, bolinha de gude, pião, bater figurinha, bafo, essas coisas. Por exemplo, do pega-pega, nós temos vários pega-pegas aí. Pega-pega na linha, pega-pega de corrente, pega-pega em dupla. Então são várias brincadeiras com o mesmo objetivo. Brincar de rodas, cinco marias, o stop, escravo de jó, passa-anel, pular corda, elástico, pular elástico. Então, enfim, são várias brincadeiras que a gente vem mostrando aqui pra vocês nesse texto dessa vez aqui, dessa apresentação dessa aula nossa aqui. Aí tem alguns jogos de tabuleiro, alguns são mais antigos, né? Detetive, War, Banco Imobiliário. Então a gente fala que os jogos de tabuleiro são todos aqueles disputados por uma ou mais pessoas em uma base, um tabuleiro, seja de madeira, metal, como for, e onde as peças são movimentadas, colocadas ou retiradas de tabuleiro, obedecendo algumas regras pré-estabelecidas. A gente pode classificar que são jogos intelectuais. Os jogos intelectuais são divididos em três categorias. Um que a gente conta que é exclusivamente a sorte, outros que contam que é perícia e inteligência do jogador, e outro que é aquele que é um misto dos dois, né? Da perícia e inteligência e julga-se também que tem a sorte. Jogos de tabuleiro mais populares no Brasil são damas, gamão, ludo, atrilha, banco imobiliário, war e o xadrez. E para falar em xadrez, nós vamos falar uma breve história do xadrez, que é um dos jogos mais antigos e populares do mundo. Tem algumas variações ao redor de todo o globo, mas os princípios, os principais, os princípios do jogo continuam sendo o mesmo, né? Um tabuleiro quadriculado, peças de hierarquia e movimentos diferentes, e o objetivo é capturar a peça adversária. As primeiras referências foram lá no norte da Índia, depois, lá naquela época, ele era chamado de chaturanga, depois foi melhorando, foi mudando as pecinhas, cavalo, tinha barco, carruagem, além de infantaria, e aí foi melhorando, foram se mudando, alterando-se as regras, até chegar, por volta do século XVIII, e o xadrez chegou da sua forma definitiva, da maneira como é jogado até hoje. Aí as regras do xadrez, né? Ela composta... cada jogador joga com peças brancas e outras pretas, né? ou escura, são 16 peças para cada, um rei, uma dama, duas torres, dois bispos, dois cavalos e oito peões. E o posicionamento inicial do formato do tabuleiro, segue-se a linha dessa forma. Nas duas pontas, tanto no lado direito e lado esquerdo, a torre e o cavalo, as torres, logo em seguida vem os cavalos, nessa imagem tá vendo ali, bispo, a dama, né? Ou a rainha, o rei e os peões. Observa-se nessa imagem que o tabuleiro, a casa branca, fica ao lado direito dos jogadores, tá? A primeira casa branca fica ao lado direito do jogador. Beleza? Só o cavalo que pode movimentar, né? Passar por cima de outras peças. E cada movimento, existe o movimento, regras de movimento de cada peça. Então, nós vamos dar uma olhada aqui nessas regras de movimento. O rei, ele pode se movimentar uma casa na horizontal, na vertical ou na diagonal. Somente uma por vez. Já a dama, a rainha, ela movimenta-se de qualquer forma também. Horizontal, vertical, diagonal. Porém, ela pode movimentar mais que uma casa ou várias casas à frente aí, se ela puder. Certo? Diferentemente do rei, que é só uma. A torre, ela se movimenta qualquer número de casas também, só que na horizontal ou na vertical. Eu tenho uma torre nas casas brancas, né? E uma torre nas casas pretas. O bispo, ele pode movimentar-se de qualquer número de casas também, mas somente diagonal. Uma na casa branca e outra na casa preta. E o cavalo, que é o que a gente fala que ele se movimenta em forma de L. Então, ele pode saltar outras peças se estiverem impedindo o caminho dele. Então, ele pode ir para andar uma casa e virar duas, ou andar duas e virar uma. Então, a imagem está bem explicadinha aqui, como que se o cavalo trabalha. E o peão? O peão, ele move-se de formas distintas, né? Ele anda em linha reta, mas para capturar, ele move-se em uma casa na diagonal. Se você for mexer, tocar no peão pela primeira vez, mexer nessa peça, ele pode andar duas casas, tá? À frente. Ou uma, ou duas. A partir do momento que você já utilizou, tirou ele daquele espaço dele lá, ele só anda de uma em uma. E o cavalo, né? Que nós já falamos, o bispo, a torre. E é isso aí. Agora, nós vamos entrar um pouquinho nos jogos cooperativos. Jogos cooperativos, o próprio nome já diz, né? Possui no seu âmago de desenvolvimento a cooperação. É ajudar, não é? Não interessa quem vai ganhar, quem vai perder. É um crescimento pessoal coletivo, né? Onde o sucesso é de todo mundo e não só de uma pessoa. As crianças e adolescentes descobrem outras possibilidades, né? Regras, aprendizagem, educação e ajuda a solidariedade, a compreensão e também o lúdico. E aí, a cooperação é onde todos ganham. A compreensão conceitual, que a cooperação é um processo onde os objetivos são comuns e as ações são benéficas a todos. Já a competição é um processo onde os objetivos são mutuamente exclusivos e as ações são benéficas somente para alguns. Tem que ter um ganhador e um perdedor, né? Então, todos participam nos jogos cooperativos e, ao invés de contra os outros, apenas há uma diversão onde a gente coopera um com o outro para atingir um objetivo. Aqui, outra brincadeira também é do nó humano. Outra brincadeira cooperativa, andar nesse chinelão, passar o arco, como se fosse sem soltar as mãos, sem esse arco cair, conduzir a pessoa em atividades de recriação, ter que ter a coragem de que as pessoas segurarem você, né? Aqui é uma corda que a gente chama de escada humana, o cara sobe e vai pisando nos nós dessa corda e a cabeça do pessoal seria o corrimão dessa escada aí. E, por fim, essa brincadeira com uma corda gigante, né? Todos sentados com os pés juntos, não pode soltar os pés e todos têm que levantar ao mesmo tempo. Se um levantar antes o outro, não dá certo. Então, todos têm que tentar agir da mesma forma. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a nossa aula. Eu espero que tenha tido bom proveito e mais para frente gravaremos mais aula, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.